Música Tá assoprando o vento, tá varrendo a rua, no meu pensamento, Eu sou toda tua, tá cansado o vento, de soprar em vão, Pra tirar você do meu coração. Vá de uma vez, vento vagabundo, buscar meu amor lá no fim do mundo. O amor é fogo, basta uma brasa, Sopre mais um pouco, que ele vem pra casa. Música Vá de uma vez, vento vagabundo, buscar meu amor lá no fim do mundo. O amor é fogo, basta uma brasa, Sopre mais um pouco, que ele vem pra casa. Vá de uma vez, vento vagabundo, buscar meu amor lá no fim do mundo. Vá de uma vez, vento vagabundo, buscar meu amor lá no fim do mundo. Vá de uma vez, vento vagabundo, buscar meu amor lá no fim do mundo. Obrigado.